Música 18ª edição da Fena Milho, de 29 de abril a 7 de maio em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Primeiro seminário de bovinocultura de leite do Alto Uruguai Gaúcho, 4 de maio. Polo de Cultura, FRINAP, em Erechim, Rio Grande do Sul. Nona Feira Internacional de Artesanato e Primeira Ciranda Cultural e Mateada, em São Domingos do Sul, no dia 6 de maio. Música Em um dos destinos da Rota do Chimarrão, na Agroindústria Coutinho, nós aprendemos a fazer um bolo de erva mate. Confira! A Agroindústria Coutinho é um dos destinos da Rota do Chimarrão. E aqui nós vamos aprender a fazer uma receita que tem tudo a ver com a bebida mais tradicional dos gaúchos, mas não é chimarrão, é um bolo de erva mate. E quem vai nos ensinar essa receita é a Marilene Coutinho Mês, proprietária aqui da Agroindústria. Marilene, essa receita é a atração entre os visitantes do roteiro? Com certeza, né? O pessoal gosta de vir experimentar, né? Que é um bolo bem caseiro, colonial, né? Que é preparado sempre no dia ou no dia antes, quando vem de manhã o pessoal cedo, né? Ou de tarde, né? Que participam, né? O pessoal vem aqui, visita e já degusta um bolinho de erva mate. Isso, exatamente. E como é que é a aceitação normalmente do bolo? Que ele é bem diferente, né? É bem típico aqui da região, especialmente aqui do sul do Brasil, que a gente está acostumado tanto a tomar o chimarrão. Mas esse bolo, ele acaba sendo uma novidade, né? Muita gente não conhece ainda. É, tem pessoas que estranham, né? Ele é um pouquinho mais áspero do que o outro, por causa da própria erva mate, né? Mas é bom, o pessoal gosta, né? É uma coisa diferente a ser servido, né? A mostrar, a divulgar que a própria erva do chimarrão também é feito o bolo da erva mate. E como a gente já comentou também no programa, que a erva mate também tem muitos benefícios à saúde. É uma forma de aproveitar, né? Exato, é bem isso mesmo. Marilene, e de onde vem essa receita? Vem da... o pessoal da EMATER, anos atrás, já a gente vem trabalhando, né? Vai se especializando um pouco mais em cima disso, né? E aí tu vem produzindo e vazando com mais facilidade, né? Vocês têm aqui agroindústria há 10, 11 anos, né? Isso. Como é que é a produção de vocês aqui? Praticamente é quase toda a produção própria, né? Eu e meu marido que trabalham. E aqui dentro é só eu que trabalho, né? E na moça, então, ele ajuda e aqui dentro fica a gente mesmo produzindo e vazando, né? Só para explicar melhor um pouquinho, esse bolo vocês fazem sob encomenda, né? Fazem aqui para os turistas também que vêm aqui visitar. Mas na verdade o foco são compotas, né? E doces em conserva, doces em geral. Tudo frutas da época e as conserva também, né? Produzidos aqui e vazados, tudo sempre fresquinho, né? Então tá, Marilene, vamos começar então essa receita? Vamos lá! Anote os ingredientes para fazer o bolo de erva mate 6 ovos 6 colheres de açúcar 1 pitada de sal 1 colher de água 4 colheres de farinha de trigo 3 colheres de erva mate e 1 colher de fermento em pó Então para começar, são 6 ovos inteiros, né? Para bater com quais ingredientes? Com 1 pitada de sal Vamos fazer bem o bolo da vovó, né? E 1 colher de água Cada um sabe a medida E aí a gente põe para bater E deixa bater até espumar bem espumado, né? Vamos fazer! Adicione 6 colheres de açúcar E bata mais um pouco Assim ele tá bem espumado, ó Ele tá pronto daí Tá bem cremoso, né? Vou peneirar agora a farinha Peneiro direto no bolo, né? São 4 colheres Bem cheias Bem cheias Aí peneiro um pouco ela Misturo Um pouco da farinha Agora vou peneirar a erva mate Que vai vir Que é a mesma do chimarrão, então Aí vamos botar junto As 3 colheres junto com o restante da farinha Vou tomar um pouquinho que faltou Um pouquinho de fermento Mínima coisa só pra Pra dar uma segurada no bolo Batei o restante, vamos misturar Ele fica uma massa bonita Uma massa fofa Parece que não Que não vai dar ponto, né? Mas Agora nós vamos colocar na forma Eu Pode ser untada Eu coloquei um papel, né? Sempre coloco um papel manteiga, né? Que daí é mais fácil pra desenformar Aproveita toda a massa E é bem rápido de fazer, né? É rápido mesmo, ó A gente dá uma chacoalhada no bolo Na massa antes de botar no forno, né? Agora nós vamos colocar no forno A uns 15, 20 minutos em 180 graus Bom, pra gente fazer a degustação Então eu vou convidar a Lissandra Rebelato Que é extensionista rural da Ematera Aqui do município de Venâncio Aires Lissandra, vocês estão realizando um trabalho Muito importante aqui em relação ao turismo, né? A rota do chimarrão E a erva mate, né? Que é tão forte aqui na região Sim, é isso aí A gente vem trabalhando Fazendo uma parte bem intensiva Com a parte do turismo Que Venâncio Aires tem um potencial muito grande nisso Valorizando os agricultores também E valorizando a própria erva mate Que é o forte aqui da Venâncio Aires O potencial medicinal e também econômico A gente pode servir ele com geleia ou sem Mas não é necessário ser a de morango, né? Pode ser qualquer uma outra Que é fruto daqui, produzido na casa, né? Vamos ver o que vocês acharam do bolo de erva mate Muito bom Experimenta ele puro e com a geleia Com a geleia também ficou uma delícia Eu também gosto muito Ele é bem diferente, assim Ele é um pouco mais áspero, né? Como a gente diz, é um bolo mais áspero Mas é muito bom, é muito macio, né? Está aí, Ellen Mais uma alternativa de bolo saudável Com esse ingrediente tão tradicional da nossa terra É, um bolinho de erva mate com um bom chimarrão Fica uma combinação perfeita As nossas receitas e as reportagens estão no endereço E você também pode assistir o programa Rio Grande Rural Na íntegra, pela internet, através da TV Emater Acesse tv.emater.che.br Cartas e e-mails recebidos por nossa produção Carta de União da Vitória Paraná Quem escreve é Valdemar Zanini Ele pede receitas do programa E sabe, Ellen, ele nos convidou para visitá-lo lá na sua cidade Olha só que legal Obrigada pelo convite, Valdemar Quem sabe um dia, né? A gente possa conhecer União da Vitória Obrigada pelo carinho Um abraço para você A próxima carta vem do Ceará Do município de Santana do Cariri E quem escreve é Francisca Rogério Ela nos parabeniza pelo programa Que está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas Ela diz que é fã do Rio Grande Rural Adora as receitas E gostaria de receber as receitas de fermento para pão Fertilizante caseiro e sabão comum e de coco Ah, e ela pede também a silagem caseira Feita em sacos pretos Pode deixar, Francisca A gente atende o seu pedido Obrigada pela carta E um abraço aí para o pessoal do Ceará A próxima carta é de Arno Wilmut Schulz De Condor, Rio Grande do Sul Ele nos pede informações Sobre mudas de Jacatupé E também de Iacon Mandioquinha Salsa E Quinoa Arno, nossos técnicos podem ajudar com algumas sugestões Que vão aí para o seu endereço Muito obrigado pela carta E um abraço especial à querida Dorani Ferreira de Menezes De Palmeirópolis, Tocantins Que faz aniversário no dia 10 de maio Nosso parabéns antecipado, Dorani Que tenhas um feliz aniversário E que possas em breve colocar em prática as receitas Que nós vamos mandar para você Um abraço, Dorani, para você e todos os seus familiares E se você também quer mandar um recado para a gente Anote aí o endereço Amigos, amigas Está terminando mais uma edição do Rio Grande Rural Muito obrigada pela sua companhia E até o próximo programa Tchau, pessoal Tchau 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 Tchau